Agora eu vou mostrar um segundo exemplo com interfaces, porém agora vai ficar mais legal porque eu vou trazer um cenário mais real e parecido com outras linguagens também. Então eu vou criar aqui um novo arquivo chamado interfaces .ts só para mostrar um novo exemplo. Eu copiei aqui a interface que a gente já fez na aula passada. Aqui. Beleza. A gente tem a nossa interface chamada location-map-interface ou simplesmente location-interface, deixar o nome sem fruto. Definir esse cara aqui como read-only. Vou definir aqui o nosso latitude também como opcional. Então veja que você tem todos aqueles recursos que a gente já trabalhou. Eu posso fazer um export só para evitar qualquer tipo de erro, porque a gente já tem essa interface em outro lugar. Embora eu mudei o nome aqui já não tem problema mais, mas se fosse o mesmo nome poderia ter problema. Então veja, eu estou falando aqui esse nosso atributo, essa propriedade da nossa interface. Ele é read-only, uma vez que o setor não posso mudar mais. Ele é do tipo number e este é o nome. Não tem negociação quanto a isso. Longitude. Ele é opcional e é do tipo number. Então a gente definiu exatamente a estrutura. Outra coisa que a gente pode fazer também que é bem comum, é eu falar assim, olha implementar essa interface precisa ter um método chamado, por exemplo get location. e esse método get location que eu posso passar exatamente qual que é a estrutura dele. Então eu vou falar assim, olha o nosso método get location ele vai receber um address do tipo string e aqui eu posso falar que ele vai retornar também. Eu posso declarar exatamente isso. Mas sim, para mim o mais legal de trabalhar com o TypeScript é que além de falar assim, olha eu posso retornar a string isso aqui já está pronto. aqui o operador este então eu estou falando assim, olha essa é a assinatura do nosso interface então eu retorno a string. Mas um ponto legal do TypeScript aqui, por exemplo em outras linguagens eu precisaria falar assim e suponho que eu quero o que retorne uma propriedade para mim chamada lat de latitude do tipo number e long de longitude do tipo number também o tipo string tanto faz o tipo que você precisar. Em outras linguagens eu precisaria, por exemplo criar uma outra interface para garantir esse comportamento aqui no TypeScript não eu consigo falar eu quero retornar para mim um objeto de qualquer tipo mas eu vou falar que é um objeto e esse objeto precisa ter aqui eu posso passar exatamente qual estrutura eu quero que tenha uma latitude do tipo number e eu quero que tenha um long de longitude do tipo number também. Então veja que eu posso fazer exatamente isso isso aqui ajuda demais vai para mim isso aqui para mim é uma das coisas mais legais que tem porque eu consigo definir exatamente o que vai retornar para mim a estrutura então veja nossa interface eu estou falando quais são as propriedades que elas precisam ter como é o tipo delas quais são os métodos que é para ter assinatura do método isso aqui é padrão de interfaces mas o mais legal é isso daqui também que eu estou falando olha este método vai retornar para mim um objeto que vai ter latitude flat de tipo number e longitude aí se eu for retornar esse próprio longitude aqui é interessante falar que esse longitude aqui ele é opcional não é que esse cara aqui pode ou não retornar ele então beleza então essa aqui é a nossa interface agora eu posso criar uma classe chamada por exemplo localization localization que vai implementar essa interface nossa interface location interface implement location interface ele está dando erro agora por quê? porque a nossa classe não ainda não tem essas nossas propriedades então precisa ter essas propriedades vamos começar por elas declarar as propriedades tem que ser exatamente como está aqui por que esse cara aqui está dando erro porque a gente não definiu um valor default poderia definir um valor default mas no caso aqui a gente precisa inicializar ele como um construtor vamos ver se está falando aqui eu estou falando de um construtor para inicializar esse valor ou ter um set vamos criar com o nosso construtor e eu falar que no construtor eu vou receber um parâmetro do tipo por exemplo é chamado latitude do tipo number chamado de L LA latitude e eu vou ter um outro parâmetro chamado LG e longitude que vai ser do tipo number também e eu vou falar que longitude é opcional e agora então eu pego nosso latitude então faço diz.latitude recebe nosso LA e eu faço diz.longitude recebe o nosso LG eu poderia deixar valor default poderia sem problema algum deixar valor default aí não tem como passar ele como opcional mas perceba que tudo aquilo que a gente já viu até mesmo no outro curso a gente pode aplicar aqui relacionado a métodos etc então pronto estou setando esses valores ainda está dando erro porque a gente não implementou o nosso método getLocation vamos implementar ele aqui getLocation o nome do método getLocation ele recebe um address com string e ele vai retornar essa estrutura então a gente retorna isso agora eu tenho que retornar um objeto que tem exatamente essa estrutura aqui então aqui eu faço um return então tem que retornar um lot o latitude eu vou pegar nosso dis.latitude e agora eu pego o segundo que eu tenho que passar esse long eu vou pegar do nosso dis.longitude perfeito então veja que a gente agora tem uma classe que implementa a interface tem os atributos ou seja as propriedades a gente definiu setor os valores no construtor e tem um método chamado getLocation que atende exatamente a estrutura da nossa interface e aquela mesma função que a gente fez aqui a nossa getLocation eu posso repetir ela aqui agora que vai funcionar da mesma forma a única coisa que pode derrubar aqui que o nosso de altitude ele pode ou não existir porque como a gente deixou o valor opcional então nossa altitude aqui às vezes pode dar um define isso aqui pode dar um erro mas de qualquer forma isso aqui já está ok então como que a gente pode fazer para testar então vamos criar um objeto da nossa class class location aqui ó let location web new location eu tenho que passar no construtor a latitude 2 3 a longitude 3 2 1 pronto e agora nós temos o nosso método get location aí eu posso utilizar esse get location daqui lembrando também que agora essa location aqui ó eu tenho o método get location lá dentro retorna para mim a localização veja que tem o complete que ajuda a gente agora eu pego o nosso get location console.log get location esse get location eu tenho que passar algo que implementa a interface que implementa a interface nossa própria class essa class ela atende essa interface porque eu erro aqui porque aqui é location map interface que é location interface aí veja que atende exatamente a interface que a gente espera então com isso está tudo certo vamos compilar aqui para ver e tá aí então veja aí que neste caso a gente trabalhou agora com uma interface mas implementou lá na classe ou seja a gente tem uma classe que implementa essa interface que tem exatamente tudo aquilo que essa interface manda ter desde a assinatura de métodos parâmetros etc então tudo aqui está funcionando certinho exatamente como a gente espera e aí